Fala aí galera, tá eu aqui, eu e a Meg, pra falar um pouco como que a Voito me ajudou e como que a Voito agregou valor na minha carreira profissional. Eu vi uma palestra do Thiago lá em Viçosa e depois disso eu fiquei instigado a me desenvolver profissionalmente. E o primeiro curso que eu fiz foi o curso de Excel Avançado, que foi um curso que me proporcionou agora na minha vivência profissional ser diferente. Me proporcionou ser diferencial dentro da empresa, porque a partir do momento que eu via dados, que eu vejo dados dentro da empresa que não são relacionados, eu posso analisar esses dados e fazer um overview com o Excel, de forma que eu possa apresentar esses dados pra um gerente, um gestor. Então isso fez com que eu me destacasse frente aos outros dentro da empresa. E o segundo curso que eu fiz também foi o curso de linguagem corporal, que fora de sério, assim, que você se vê diante de uma apresentação, diante de um relacionamento com outra pessoa. O seu conjunto, não só a sua face, não só a sua boca, mas o seu corpo inteiro, em conjunto, em todo um sincronizado pra que convergesse num ganho de transferência de conhecimento muito grande. A Voito, com certeza, é responsável por tudo isso na minha vida.